A vida é um caminho cheio de desafios e tribulações. Desde o nascimento até a morte, enfrentamos inúmeras lutas, tanto pessoais quanto coletivas. Algumas dessas batalhas podem ser pequenas e diárias, enquanto outras podem ser tão grandes e difíceis que nos deixam exaustos e desesperados. Mas, independentemente do tamanho ou da intensidade da luta, todas elas nos impactam de alguma forma. As lutas da vida são oportunidades para crescer e nos tornar mais fortes. Elas nos mostram nossos pontos fracos, desafiam a superá-los e nos ensinam valiosas lições sobre a vida e sobre nós mesmos. Muitas vezes, durante esses momentos difíceis, é fácil perder a fé e a esperança. É fácil questionar a razão das lutas e perguntar se há um propósito para tudo isso. Mas, é importante lembrar que a vida é um dom precioso e que, mesmo com todas as lutas que enfrentamos, cada novo dia é uma oportunidade para crescer, amar e encontrar significado e propósito. É importante lembrar que, embora as lutas possam ser dolorosas e difíceis, elas também são temporárias e não definem quem somos. Quando enfrentamos lutas na vida, podemos encontrar força e consolo na fé em Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de amor e misericórdia, que está sempre presente em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela nos lembra que Jesus é um Deus de esperança e que, através da fé nele, podemos superar qualquer adversidade. Sobre isso que vamos refletir na mensagem de hoje. Então, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 40, dos versículos 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, com o bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam, não se cantam. A Bíblia nos ensina que Deus é a nossa fonte de força em momentos difíceis e que podemos fazer todas as coisas através dele que nos fortalece. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, podemos nos sentir fracos e desamparados. Podemos questionar se temos a capacidade de superar os obstáculos que aparecem em nosso caminho. Mas a Bíblia nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está sempre presente, fortalecendo e nos dando a força para continuar. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, Ele nos dá a força para enfrentar qualquer dificuldade. Ele nos capacita a perseverar mesmo quando pensamos que não podemos mais continuar. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando estamos cansados, Ele nos renova. Quando estamos com medo, Ele nos conforta. A confiança em Jesus não significa que não enfrentaremos dificuldades ou que nossas lutas serão facilmente superadas. Na verdade, pode ser o contrário. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele pode nos chamar a enfrentar desafios ainda maiores. Mas, quando enfrentamos essas lutas com a ajuda dEle, sabemos que podemos superar qualquer coisa. Sobre isso, Billy Graham disse o seguinte, Deus é a nossa fonte de força diária. Sem Ele, somos impotentes, capazes de enfrentar os desafios da vida. É importante lembrar que a nossa confiança em Deus não significa que ficaremos sem fazer nada em nossas lutas. Devemos fazer nossa parte, enfrentar os desafios e trabalhar duro para superá-los. Contudo, quando nos sentimos fracos e desamparados, podemos ter a certeza de que Deus está conosco e nos fortalecerá. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5. A Bíblia nos ensina que as adversidades na vida são oportunidades para crescer em perseverança, experiência e esperança. Embora possamos não entender o motivo de passar por tripulações, a Bíblia nos assegura que Deus trabalha em nosso favor através delas. A vida é um caminho de altos e baixos, desafios e obstáculos. As lutas que enfrentamos podem parecer insuperáveis, mas a verdade é que elas têm um propósito. As tripulações são momentos em que Deus nos ensina a perseverar, a crescer em maturidade e a desenvolver nossa esperança nele. A perseverança é uma virtude valiosa em nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil perder a fé e a esperança, mas Deus nos chama para perseverar e confiar nele. Ele nos promete que, se perseverarmos, ele nos dará força para superar qualquer desafio. A experiência também é uma bênção em nossas vidas. Quando enfrentamos tripulações, podemos aprender lições valiosas sobre nós mesmos e sobre a vida. Podemos desenvolver habilidades e qualidades que não teríamos aprendido de outra forma. A experiência nos ajuda a crescer e a amadurecer, tornando-nos mais preparados para enfrentar desafios futuros. A esperança é a luz que brilha no fim do túnel. Quando enfrentamos lutas e tripulações, a esperança nos ajuda a manter a fé e a acreditar que há um propósito para tudo isso. A Bíblia nos ensina que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Sobre isso, Elizabeth George disse o seguinte. É importante lembrar que as tripulações são temporárias e que Deus está trabalhando em nosso favor através delas. A Bíblia nos assegura que, se perseverarmos, experimentarmos e mantivermos a esperança, receberemos uma recompensa eterna. As tripulações dessa vida não são nada em comparação com a glória que nos aguarda no céu. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 17 e 18. A Bíblia nos ensina que, quando enfrentamos desafios, podemos contar com a ajuda de Deus para nos fortalecer e nos ajudar a crescer. A fé é uma parte fundamental da nossa vida espiritual. Quando enfrentamos dificuldades, nossa fé será testada. Mas a Bíblia nos lembra que Deus é fiel e que podemos confiar nele, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Quando colocamos nossa fé em Jesus, Ele nos ajuda a superar as tripulações e nos fortalece nas muitas lutas da vida. A resiliência é a habilidade de se recuperar após enfrentar um desafio. E quando enfrentamos dificuldades, é fácil desistir e perder a esperança. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é o nosso escuro e que podemos contar com sua ajuda para nos tornar mais fortes. Quando confiamos em Deus, Ele nos ajuda a superar nossas lutas e nos tornamos mais fortes em nossas fraquezas. Além disso, quando enfrentamos desafios, é importante lembrar que Deus trabalha em nosso favor. Ele pode usar nossas lutas para nos ensinar lições valiosas e nos preparar para o futuro. A Bíblia nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamadas de acordo com seu propósito. Sobre isso, Tori Tim Boone disse o seguinte. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Se Ele nos entrega algo pesado, é porque sabe que somos fortes o suficiente para suportá-lo. Ainda que enfrentemos desafios difíceis e dolorosos, podemos ter certeza de que Deus está sempre presente em nossas vidas e nos ajuda a crescer em fé e perseverança. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por que Tu és a nossa rocha e fortaleza em tempos de tribulação. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti em todos os momentos, sabendo que Tu estás sempre presente em nossas vidas. Pedimos que nos ajude a crescer em perseverança, experiência e esperança durante as lutas da vida. Ajuda-nos a ver além das dificuldades e a confiar em Ti para nos guiar através de todas as tribulações. Pedimos também que nos ajude a desenvolver nossa fé e resiliência em Ti. Ajuda-nos a confiar em Tua fidelidade e amor, Pai. É um amor incondicional, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Capacita-nos a enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho e nos tornar mais fortes em nossas fraquezas. Oramos para que o Senhor nos dê a força e a coragem necessárias para superar todos os obstáculos que encontramos em nosso caminho. Pedimos que nos ajude a crescer em maturidade e a aprender lições valiosas em meio às lutas da vida. Agradecemos pelo Teu amor e cuidado constante em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue a nos guiar e a nos fortalecer em todas as coisas e que possamos sempre encontrar refúgio e segurança em Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Durante essa semana eu estou realizando um grande sonho. Eu falo sobre o lançamento do meu novo e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Eu acredito que Deus criou a cada um de nós com um objetivo específico, para vivermos algo específico. Onde, apesar das lutas, é possível viver uma vida cheia de significado. Se você deseja experimentar a vida que Deus planejou para você, acredito que os princípios apresentados neste e-book serão uma bênção para a sua vida. Para maiores informações sobre ele, clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus que fortalece. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.